Olá amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. E olha a informação monitorado pelo Esquadrão Radialista revela situação entre Gabigol e Bahia. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, desde o começo da temporada que se especulam sobre uma possível chegada do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, no Esporte Clube Bahia. Segundo o Radialista Jailson Barahuna, o diretor de futebol Cadu Santoro teria dito que o atacante do Flamengo está sendo monitorado pelo Esquadrão de Aço. Olha o que ele falou, é o seguinte, sendo muito honesto, estamos monitorando o Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas não seria para 2024, afirma Barahuna, durante o programa esportivo, nos acréscimos do canal Ju Guimarães. Portanto, muito provavelmente para 2025. De acordo com o Radialista, a conversa com Santoro teria acontecido no começo deste ano, quando houve as primeiras especulações envolvendo Gabigol, o central avante do Flamengo, no Bahia. Segundo o Araúna, a diretoria tricolor está esperando um desfecho entre o atacante com o clube, o Flamengo. Gabriel Barbosa tem contrato com o rubro negro, carioca, até dezembro deste ano. E aí, nesse sentido, pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do mês de junho deste ano, quando restam seis meses para o fim do atual vínculo. A polêmica envolvendo o então atacante do clube da Gávea, usando a camisa do Corinthians, zerou as possibilidades de renovação com o Flamengo. A gente está esperando que desfecho vai ter entre ele, Gabigol e o Flamengo. Não queremos nos envolver nisso. Dependendo do desfecho que tenha, poderemos sim fazer uma proposta para janeiro de 2025. Não é para agora. Estamos monitorando, avaliando e tão logo ele, Gabigol, decida a vida dele, a gente poderá fazer ou não uma proposta, disse o Jailson Barahuna, sobre o que Cadu Santoro teria afirmado ao radialista. Outros clubes estariam na disputa pelo jogador. O jornalista Jonas Thelman afirmou nesta terça-feira que, além do Bahia, outros clubes do futebol brasileiro da Série A estariam de olho na relação conturbada entre Gabriel Barbosa, o Gabigol e o Flamengo. Trata-se do Grêmio e Cruzeiro. No início do ano, além da mídia nacional ter levantado essa possibilidade de Gabigol vestir a camisa do Bahia. O comentarista do Sport TV, Alex, afirmou que o Esquadrão de Aço havia demonstrado interesse em ter o camisa 10 flamenguista no elenco. Aí está, portanto, o Gabigol no Bahia seria só para o ano de 2025. E você, torcedor do Esquadrão de Aço, o que você acha? Gabigol no Bahia é uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho